É isso aí, você está no canal Padawan Gameplay, esse que vos fala da pessoa ainda house galera, estamos aqui iniciando mais um jogo Rocket League no canal Padawan, vamos começar essa bagaça? Olha, não é a primeira vez que eu estou jogando não, mas eu estou começando a treinar, entendeu? Então eu vou jogar aqui o next match, vamos direto aqui é um assunto né, porque aqui a gente não dá muito mole não né, eu estou aprendendo umas coisinhas, não estou 100% ainda, mas futebolzinho galera é sensacional né, vamos lá, vamos lá, começou aqui embrasado já, opa, o golaço, o golaço, eita ferro, que isso cara, não foi gol? Foi quase, foi na boca do gol, galera eu sei que esse jogo aqui é muito irado, eu achava que ia ser bobinho, não sei o que, mas não é bobinho não cara, é muito maneiro, eu falei ah pô esse jogo é bobo, não é nada cara, é muito maneiro, é muito maneiro mesmo, vamos ver se alguém vai cruzar para cá, se a bola vai sobrar para mim, opa, levar para cá, levar para cá, opa, não, 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 dá volta aqui, dá volta, dá volta cacete, irmão, jogo é muito maneiro, ainda não tem nenhuma galera para jogar junto né, então eu estou aqui treinando, opa, boa, tiro do gol, tiro do gol, tiro do gol, tiro do gol, pô, vai embora, vai embora, vai embora, eu estou meio romário né, eu sou meio romário, o cara deu um salto e tanto, vai, hum, o cara tirou na hora, filho da mãe, vou dar um buster aqui ó, pegar essa bola, aí, o difícil é o que que é galera, é você pegar o tempo da bola, eu não peguei cara, eu e muita gente não pegou ainda, opa, eita na hora que dá o toquezinho para o lado, esse tempo do kick da bola, eu não peguei galera, Ah não, quase, por pouco, cacete, cara, eu erro demais esse tempo, cara, o jogo é sensacional cara, dá vontade de ficar aqui, jogando horas e horas e horas e horas e horas, esse aqui, eu acho que esse aqui é minha terceira partida, eu estou meio esquisito né, mas eu não tenho time ainda, se alguém quiser jogar Rocket League comigo, me chama, ai, 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 me chama aí no Twitter aí, mas esse aqui é Rocket League para PC tá, não é para PS4 não, é para PC, vamos lá, vamos lá, agora vai, ai, ai, viu, eu fui muito rápido, agora vai, olha o gol, olha o gol, é golaço, a pessoa ganhou, a pessoa ganhou, a pessoa ganhou, oh sim, é galera, show, vou mandar até a voz do Silvio Luiz na edição, é, tá lá, vamos ver, olha só, ó, foi um brazadão aqui, ó, peguei o turbão, ó, será que foi o gol, olha o gol, putz grilo, o cara tirou o filho da mãe, cara, não estou lá não, ah, droga, eu passei direto, como é que pode isso? Não, não, ah, não cara, tomamos um gol, poncho, ah, vai se danar, e eu tava lá, pô, eu fiquei perdido, fiquei perdido aqui, cara, eu errei, cara, aqui é foco, tu errou o tempo da bola, putz, tu se ferra, bom, vamos lá, vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer outro, que é isso, na hora, será, gol, ó, olha o gol, olha o gol, olha o gol, puts, grila na trave, no pau, ai cara, não é hora que eu ia mandar ali de 3 dedos, eu ia mandar um de 3 dedos ali, não, eu já fiz um assim de largada, de 3 dedos, galera, de largada é ótimo porque é de carro, né? Três dedinhos, três dedos, é show cara, vai 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 Esse tempo aqui da bola é que eu não peguei ainda Ah droga, atrapalhei a bola passar Eu não consegui pegar essa bosta nesse tempo ainda, eu não consegui cara Mas eu vou conseguir Eita, vamo lá, vamo lá E gol contra, já fiz gol contra Caraca, que fake Pô, é que você Eita, é porque o tempo da bola é muito Não é uma bola de verdade Quer dizer, é uma bola de verdade Mas é diferente, você com um carro Com um controle remoto Opa, vamo dar um click aqui Foi, foi, foi Vem, vem, vem criança Vem criança, vem criança Ah, na trave Mentira, eu tava aqui esperando essa criança Caraca Vai, não pra trás não Cacete Jogou pra trás, fui eu Ah, pensei que ia pro meu gol Aí, meu tempo é esquisito demais Acho que ela tá quicando Vai 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 Ó, cruzei Pô, ninguém foi Ninguém do meu time Ninguém do meu time vai cruzar não Vou ter que Tentar pegar a bola Aí, caraca Aí, tem que dizer que Essa foi difícil Fala que esse cara, esse cachorro Esse carro maluco, ele sobe no teto Como assim? Ah, na hora que eu ia chutar cara Tá, pô Um a um empatou cara Pô, escolacho Não, 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 não Putz, a gente ia tomar um golaço agora De três dedos Ah, errei Ah, errei o botão aqui Cacete Agora é golden goal, né Opa, pra fora Aí, cara Como assim esse Vai no teto, esse bicho Olha o gol, olha o gol Ah, não, cara, não foi Na trave, cacete Foi a bola que eu espantei Opa Ah, errei, cara Pulei Eu pulei até da cadeira Cacilda Eu pulei e não foi, cara Não, 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 não Ah, caraca Perdemos, cara Que esculacho Meu Deus Meu Deus Perdemos, que esculacho Não, essa foi esculachante Caraca Xe, é mesmo desganhado Nem vou falar nada Vou ficar na minha Pelo menos Dei uma loca no Merc ali Pô, mas é maneiro Parece ser maneiro esse carrinho Então é isso, galera Se você tiver Rocket League pra PC Quiser jogar comigo online Manda um twitter aí Que a gente se encontra E vamos fazer um time sinistro aí Pra ganhar em geral Tô treinando Falou? Galera, se gostou do vídeo Dá aquele like Se não é inscrito, se inscreve E deixa sua audiência Até o próximo vídeo Valeu, abraço Fui Tchau 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 Tchau